Não me pegam, não me pegam, pai, eu toque firme Nesses becos eu mapeio e eu mapeio bem Não me pegam nesses becos, pra isso fizeram isso Entram e não saem, como cego em tiroteio Fuga, 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 fuga As paredes tem ouvido, fale baixo, as esquinas são perigo do lado baixo Ouço o ronco do motor, se distanciando, vejo o rogo da elevada, se distanciando Eles não me alcançam, nego, eles não me alcançam O meu bonde é só atleta e eles não se cansam Diga adeus ao cast, ou diga adeus ao cast Os menor tão terrorista pra viver de chefe Fuga, 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 fuga Não me pegam, não me pegam, pai, eu toque firme Nesses becos eu mapeio e eu mapeio bem Não me pegam nesses becos, pra isso fizeram isso Entram e não saem, como cego em tiroteio As paredes tem ouvido, fale baixo, as esquinas são perigo do lado baixo Ouço o ronco do motor, se distanciando, vejo o rogo da elevada, se distanciando Eles não me alcançam, nego, eles não me alcançam O meu bonde é só atleta e eles não se cansam Diga adeus ao cast, nego, diga adeus ao cast Os menor tão terrorista pra viver de chefe Fuga, 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 fuga Fuga, 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 fuga Obrigado.